O porquinho, emita um porco pra gente. Vamos ver se isso é bom. Emita um porco, emita um porco. Que merda, hein. Você gostou? Você gostou? Não. Eu gostei. Dava um A. A mais. A mais pura merda que eu já vi. Gostei, foi bom, foi bom, foi bom. Gostei, gostei. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.